Deixa eu ver É um permiteiro velho, não é isso mesmo Tá? Tudo bem Vai que começa a sair um dia o permite Que acaba de sair Não é isso mesmo Por aqui no furo um pé no meu O jeepi do padre fez um furo no pé no meu Será que eles estão atrás da árvore? Cadê? Onde será que eles estão? Onde será que eles se meteram? Será que eles estão atrás da árvore? O que você está fazendo? Onde será que eles estão atrás da árvore? Ó at�도 Faz tempo Se enrede Amiga Um Matado Descambio A meditação é a delicada arte de não fazer nada. A meditação é a delicada arte de não fazer nada. A meditação é a delicada arte de não fazer nada.